do esquerdo, tentou a jogada individual Vini, a bola volta pro Lucas Silva fez o chute de direita, olha o gol gol do Atlântico Barbosinha com menos de dois minutos o Atlântico abre o placar no chute do Silva, o Barbosinha tava dentro da área perigoso, coloca a bola lá dentro abre o placar em Erechim um para o Atlântico, zero para o Foz sai na frente o time da casa Barbosinha aperta o Atlântico era o grilo, se toma essa bola, olha o Jackson saiu do gol, fez o corte, dois contra um o Dio pode fazer gol do Atlântico grilo bola roubada pelo Atlântico o Dio não foi fominha não chamou ali a marcação em vez de bater, cruzou e aí o grilo ficou numa boa numa nice pra empurrar a bola pro fundo das redes e o grilo aponta pro Dio e fala você é o cara dois para o Atlântico zero para o Foz belíssima jogada do Dio né que roubou a bola aguentou o tempo certo né pra passar a bola o último marcador ali do Foz ficou defendendo o passe ele deu mais uma conduzida mandou uma foto aqui com a hashtag LNF2020 falando dia de torcer pro Mozão olha a defesa chegada do Foz gol do Foz Cataratas William tentou 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 Foz Cataratas até que chegou deu rebote ali o goleirão Jackson William fez o chute pegou o rebote colocou entre as pernas do goleiro do Atlântico Querechim pra diminuir o placar dois para o Atlântico um para o Foz Cataratas hashtag LNF2020 bombando aqui passa mais na frente roubada de bola do Foz olha a chegada gol do Foz do Foz Cataratas do Foz Cataratas para o Foz 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 para o Foz